O amor Agora deixaríamos atrás de nós Agora temos tudo antes de nós Nosso namoro é anudado A faca do bando Agora e o tempo anda Sabendo por que não somos contentes A de nosso ver a nossa diferença Quanto tempo precisamos Antes de desperdício Não posso falar com o tataruga Escondido Vou dar o teu silêncio Agora deixaríamos atrás de nós Agora temos tudo antes de nós Nosso namoro é anudado A faca do bando Agora é o tempo para andar Aprendendo o que deixamos Quente o coração com grito de suprimentos Dizendo-me que nunca mais Acaçoado e preto Eu preparo a caminhar A gente é isolado Novos ventos vai Magic lá, 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 lá E aí planning Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto